Pois é pessoal, hoje nós estamos caminhando aqui onde era a estação Peixoto Gomide em Itapitininga. Aqui era a estação, não sobrou nada, não tem nada aqui a não ser o trilho principal, né? Os desvios, eles foram todos, vamos dizer assim, carregados, né? Levaram todos, não sobrou nada mesmo, não sobrou nada. Hoje nós vamos mostrar aqui para quem trabalhou nessa região aqui, para ver como está em 2021, onde era a estação de Peixoto. Ela começou a ser construída em 1918, foi entregue em 1921, mas o embarque de passageiros já era a partir de 1918. Estamos tentando achar algum vestígio aqui da estação Peixoto Gomide, que foi demolida nos anos 80. Mas as estações mesmo demolidas, algumas ainda fica alguma coisa para a gente ver pelo menos onde era. Essa aqui nós estamos tentando achar alguma coisa aqui. Tem o poste aqui, né? Quilômetro. Tem o poste. Tem caído no chão aqui também um poste. Eu acho que a estação era neste local, a estação Peixoto Gomide. E nós estamos caminhando aqui para ver se encontramos mais vestígio aqui da estação, que foi inaugurada na época da Sorocabana e, a partir de 1971, passou a ser da Fepasa. Então, estamos continuando aqui, sempre torcendo para que não encontre nenhum cachorro bravo no caminho. Hoje aqui, o meu auxiliar está aqui hoje, hein? Quem diria ele ser meu auxiliar? Ele que é um profissional da fotografia, o primeiro fotógrafo de Itapitininga, praticamente. O Zezinho Trindade, né? Está aqui, fiz o convite para ele vir aqui comigo, para a gente, junto, caminhar aqui, onde era a estação ferroviária, né? Peixoto Gomide. Essa estação, no auge da ferrovia, ela tinha venda de bilhetes, despachos de mercadoria, de animais. Era uma estação bem movimentada. Olha aí, pessoal, para quem gosta da história, achamos aqui, resquício, né, da estação Peixoto Gomide. Com certeza era aqui, com certeza. Olha aqui, vamos ver mais próximo, né? Com certeza era aqui a estação, antigamente. Tem muito valor histórico, né? Para quem gosta de história, sempre eu falo isso, né? Aqui parece que era a plataforma, né? Da estação Peixoto Gomide. Olha aqui, mais pedaços de entulhos, né? Mais entulhos. E lembrando que aqui tinha bastante desvios, né? Bastante trilhos. Porque eu me lembro que em 1990, veio um auditor, meu amigo Marquinhos, de Botucatu, veio fazer verificação de vagões aqui e eu dei uma carona para ele de moto até aqui. Me lembro bem, lá no início dos anos 90, o Marquinhos, como auditor, veio aqui. E daí eu trouxe uma carona para ele. A gente veio de moto, deu até pena, né, de como ficou a camisa e a gravata dele, né? Ficou amarelinho de poeira. Mas aqui tinha mais trilhos, né? Só para contar que aqui tinha vários desvios. Vamos continuando aqui, dando... Ver se encontra alguma novidade aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma novidade. Esse lado aqui que eu estou apontando a câmera é rumo Morro do Alto, rumo a Tatuí. Esse lado aqui é rumo Morro do Alto, rumo a Tatuí. Agora a gente vai fazendo um movimento e estamos mostrando em direção a Itapetininga. Aliás, é a primeira estação, após a estação de Itapetininga, né? A primeira estação era essa aqui, até os meados dos anos 80. Aí com o tempo foi demolida, o pessoal foi carregando trilhos, dormentos, o que aparecia, porque havia possibilidade de carregar, o pessoal carregava. Só não deu para carregar esse poste aqui, né? O poste aqui é meio pesado para o pessoal carregar. Mas o que deu para o pessoal carregar aqui em matéria de coisas relacionadas à estação, o pessoal carregou. Estamos... vamos continuar por aqui. Bem populosa aqui o bairro aqui, né? Muitas casas beirando a linha, né? Bastante casas beirando a linha. Temos também aqui a sede, né? Campestre de um clube de Itapetininga. Está aqui também. Vamos continuar andando aqui, é um lugar bem tranquilo, né? A gente vê as crianças brincando. A menina brincandinha ali no balanço. E nós continuamos aqui. Vamos ver, vamos andando. Vamos em frente, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Já achamos as ruínas, né? Da estação. Já achamos as ruínas da estação. Como eu disse, ela foi demolida durante os anos 80. Mas, praticamente, ela ainda ficou um tempo aqui com os desvios, né? Os desvios continuaram aqui. Como eu disse, no início dos anos 90 eu estive aqui, trazendo um amigo auditor para verificar uns vagões que estavam aqui estacionados. Então, ela praticamente, vamos dizer assim, até o final da Fepasa, ela tinha ainda seus desvios, né? E, aos poucos, foram desaparecendo. Então, por aqui tem muita história, né? Passaram por aqui muitos vagões. Vagões do armazém de abastecimento passou por aqui, ó. Eu lembro que a gente escrevia lá nas embalagens, estação Peixoto. Então, está aqui. Parte da história da ferrovia no meio do mato. No meio dos pés de mamunas, né? Da barba de bode. Uma estação que foi importante, né? Como eu disse, ela foi, ela foi, ela iniciou a construção em 1918, foi entregue em 1921 e foi demolida nos anos 80. E carregaram o que acabou de restar aqui, carregaram aí durante, durante esses últimos anos, ou digamos de 90 para 2000, carregaram tudo. Restou apenas os postes, né? Que, não sei não se alguém não tentou levar, mas não conseguiu, viu? Está aí, ó. Já chamam um amiguinho que está nos ajudando aqui, ó. Aí, um amiguinho, já está nos ajudando aqui, ó. A fazermos, ele vai defender nós aqui se aparecer algum cão bravo aí. É, ele está bem entusiasmado com a nossa visita aqui. Óbvio, óbvio. Então, temos aqui também a placa de aviso de cruzamento, né? Via Ferre. Pare, olha e escute. Com certeza, essa aí também é dos tempos, auge da ferrovia aqui, nesta região aqui, que é a estação, que era, né? A estação Peixoto Gomilho. Vamos passar para o lado de lá e mostrar a outra placa que tem lá. Outra placa que tem lá. Evidentemente que é a mesma, mas só para a gente registrar aqui para a história. Algumas pessoas pediram para a gente vir aqui em Peixoto. Pessoas que já não moram mais aqui na nossa região, mas que trabalharam aqui no passado, né? Então, está aí mais uma placa aqui. Essa é relíquia também. É relíquia também. Está aqui também, no meio do mato. Mais uma placa aqui, avisando do cruzamento. E aqui, a linha férrea, né? No meio do matagal. Vamos ver se a gente consegue ir por aqui agora, por dentro, né? Vamos tentar ir por dentro aqui com o meu amigo Josézinho. Você acha da ideia? Vamos? Vamos. Então, está sentido Morro do Alto, Tatuí, Sorocaba. Nós estamos indo aqui como fôssemos uma maria fumaça. Mas não está muito bom de caminhar aqui, não. Os dormentos estão todos podres. Os dormentos estão todos irregulares, né? Aí fica difícil. Ainda bem que o caminho está aqui do lado. Mas está aqui, então. Hoje, tentamos trazer aqui o que restou da estação Peixoto. A primeira estação, após Itapitininga, sentido Sorocaba. A próxima aqui é Morro do Alto, que nós também deveremos visitar logo, logo, né? É uma curiosidade pessoal minha, ver como é que estão essas estações, depois que fechou a Fepasa. Mas que também é de muitos amigos. Durante a semana a gente conversa com os colegas aí. E eles gostam dessa ideia de mostrar como estão as estações destruídas, abandonadas. E que muitos desses amigos nossos trabalharam, né? Muitos deles trabalharam nessas estações. Já mostramos Angatuba. O seu campus trabalhou em Angatuba. Lázaro Monte também. E o Lázaro Monte tem parentes aqui nessa região, né? Lázaro Monte, historiador de Itapitininga. A sua especialidade é esporte, mas ele também conhece muito da história da ferrovia. Bom, acredito que o que deu para mostrar aqui, nós já mostramos, né? Já mostramos a ruína, de onde deveria ser. O aliás, foi confirmado por um morador ali, que ali era a plataforma da estação. Ótimo. Como eu disse, está bem populosa aqui. Agora nós estamos retornando e mais uma vez estamos passando aqui pelas ruínas da plataforma da estação, né? Dá para notar aqui o estilo da época. O estilo da época. Está aqui então a plataforma. Desconfiamos nós aqui, que aqui passava um trilho também, porque está meio distante, né? Está meio distante aqui do trilho que existe. Então era embarque, desembarque, né? Então, acredito que existia outro trilho. Eu mesmo passei muito por aqui, quando eu tinha lá meus oito, nove anos. Porque eu tinha um tio em Sorocaba e a gente sempre ia visitá-lo, né? E o trem parava aqui e a gente ficava olhando. Criançada, né? Ficava tudo olhando aqui o movimento e tinha movimento. Era muito bonito aqui. E está aqui então as ruínas para encerrar essa... Essa filmagem aqui para matar a saudade dos amigos que trabalharam aqui, né? Outro dia eu estava conversando com o Faria. Faria trabalhou em diversas estações aqui no trecho. Me parece que ele trabalhou em Peixoto. Vou confirmar com ele esses dias. Mas está aí. Muitos amigos trabalharam por aqui. Está aqui então. Estamos vendo aqui as ruínas da estação Peixoto Gumidi. Primeira estação após Itapitininga. Rumo a Sorocaba. Está aí aqui, olha. Isso aqui tem anos, hein? Se for desde o início, né? Se for desde o início, é 1918, né? Acredito que sim, né? Acredito que não houve. Quando foi feita a primeira vez, eles capricharam, né? Então 1918, quantas mãos, né? Para construir aqui. Na época não existia tijolo, hein? Não existia tijolo. Lembrou o Zezinho? Não era tijolo mesmo. Então essa deve ser do início da obra mesmo, né? 1918. A estação foi oficialmente, né? Com o nome de Peixoto Gumidi a partir de 1921. Então está, nós paramos aqui a transmissão. Passou o motociclista por aqui. Mas vamos indo embora então. E como eu disse, né? Nós que gostamos de histórias. Para nós, para nós que gostamos de histórias. Um pedaço de tijolo faz bem, né? Para as nossas histórias. O Zezinho falou para eu levar um pedaço, mas não vou levar. Prefiro guardar aqui em filmagem mesmo. Então está legal. Valeu pessoal. Até uma próxima estação. Vamos procurar fazer mais outras estações, né? Porque isso faz bem, né? Para nós e para muita gente. Lembrar, nós que estamos aí, passando dos 60, que trabalhamos também na ferrovia. Então temos muitas histórias. Abraço a todos. Abraço a todos.